Estão abertas as inscrições para o curso de redação no Português Sensacional e eu queria muito fazer um convite especial para você. Eu queria que você desse a chance para você tirar mil na redação do Enem. Você pode, inclusive, estudar apenas do seu celular, onde você quiser, porque é possível baixar aqui, olha, todos os PDFs do Português Sensacional no seu celular e você pode assistir as aulas daqui, acompanhar as aulas que estão disponibilizadas em sua totalidade. Você pode, inclusive, enviar a sua redação também pelo celular. E use a tecnologia a seu favor para crescer, para evoluir. Eu quero muito contribuir para que, neste ano, você tire mil na redação do Enem. Eu já fiz isso para vários alunos. E agora chegou a sua vez de tirar mil na redação do Enem em 2020. E aí E aí E aí